Oi galera, eu tô aqui no Nau pra dar um presente pra você. O meu novo DVD, Boteco do Gustavo Lima, já está disponível pra assistir quando quiser. Tem um monte de participações especiais. Jorge e Matheus, Cezé de Camargo Luciano, Bruno e Marrone, todo mundo no Boteco do Gustavo Lima. Só falta você. Alugue agora e vem comigo. Um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês.